E vem no pique, e vem no pique, e vem no pique jogador, vem no pique jogador, o pique peladeiro, o pique peladeiro, com a mãozinha aqui ó, é o pique peladeiro, é ele, é ele, é o cara, é a fera, Miiiichael, o peladeiro do Brasil! Mais uma vez repito aqui neste canal, se um dia eu critiquei Mishael Vugo, o peladeiro, essa pessoa não era eu, vocês estão enganados, que partida fez o menino Mishael, ativou o modo jogador de verdade, quem diria meu parceiro, Eberton Ribeiro? Vou falar sobre você daqui a pouco, então pessoal, estamos aqui para fazer o pós-jogo de Flamengo 3, Volta Redonda 0, mano, praticamente estamos na final né papá, estamos na final já mano, Volta Redonda vai ter que fazer simplesmente 4x0, ou 4 gols de diferença né, com relação ao Flamengo, para passar para a final, então praticamente estamos classificados, então estamos aqui para fazer esse pós-jogo, então meu parceiro, se você é novo aqui no meu canal, não é inscrito, cara, está perdendo tempo demais mano, se inscreve aí, faça parte da família Conexão Fla Norte e nos ajude a chegar na nossa meta, aí de 5 mil inscritos, meu parceiro, o react da partida está sensacional, só com aquele lance do Eberton Ribeiro, eu perdi a minha voz quase inteira cara, eu estou até agora puto com o Eberton Ribeiro por causa daquele lance mano, então vamos analisar a partida e dar as notas dos jogadores no final, Bom pessoal, primeiro tempo, o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo além de jogar com a linha muito alta, a única coisa que eu tenho aqui a comentar de ruim, é a transição defensiva, ainda continua muito lenta, mas fora isso, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo e também consequentemente do segundo, no geral hoje o Flamengo fez uma boa partida, a gente criou assim no primeiro tempo mais do que no segundo, o segundo gol, a chance que nós criamos foram justamente os gols, fora isso, não teve mais nenhum lance muito perigoso, diferente do primeiro tempo que, pelo amor de Deus cara, Everton Ribeiro, o que você está fazendo meu parceiro? O Flamengo entrou com 4-4-2, onde o Vitinho jogava do lado do Pedro e o Everton Ribeiro jogando ali nas pontas, só que o Everton Ribeiro conseguiu criar duas boas chances, conseguiu criar não, na verdade deram a bola para ele, e ele simplesmente, de frente para o gol, até eu, que não jogo bola profissionalmente, só jogo na pelada que nem o Michel como eu falava, até eu fazer aquele gol, mano, duas bolas na frente do goleiro, o que ele faz? Bate para fora e a outra ele bate simplesmente na trave, a segunda foi a pior de todas, mano, a que bateu na trave, porque tinha o gol todo aberto para ele, era um lado e o outro, o goleiro estava no meio, mano, escolhe o canto e ó, caixa meu parceiro, caixa, não dá para entender, está ficando até chato, mano, todo vídeo você sabe que eu estou repetindo isso, é sanção, acaba o cabelo e acaba o futebol, o que está acontecendo com esse cara? Desde aquela convocação para o Tite da seleção brasileira, lá ele ficou no bolso do Tite, final do campeonato do Campeonato Brasileiro, ele até voltou a jogar um pouco bem, até tirei o papel dele, mas agora, mano, não tem jeito, vai ficar aí até esse cara voltar a jogar bola e manter a regularidade, e como eu falo, cara, olha só o que eu sempre tenho que repetir agora a partir deste momento, o Vitinho tem que ser titular, não tem jeito, velho, o Vitinho fez um excelente primeiro tempo hoje, cara, criou boas chances, teve uma bola, cara, que ele veio assim, só tinha uma opção, que era cruzar para a área, o que ele fez? Não, vou driblar o zagueiro, partiu para dentro, num espaço curto, a bola quase saindo na linha de fundo, ele simplesmente deixou o zagueiro na merda e cruzou para a área, quase que a bola entrou, fora isso, mano, cara, sério, na minha opinião, o Vitinho tem que ser titular, não tem jeito, mano, não tem jeito, o Michael no primeiro tempo, ele não foi assim, né, não jogou tão bem assim, mas no segundo tempo, para mim, pô, melhor em campo, cara, eu até acho meio estranho assim, pô, o Michael está com essa confiança, é muito bom para ele, o pessoal até está zoando no Twitter, dizendo, pô, será que agora ele se adaptou? Só que essa confiança aí, mano, às vezes dá uma opção para ele chutar de fora da área, um chute bizarro que ele isola, sei lá, no primeiro tempo teve umas duas bolas que chegou na ponta para o Michael, o Michael chutou direto para o goleiro, mano, não tinha mais nem o que fazer ali, cara, cruza para a área, o que ele faz? Não, vou chutar direto, então, enfim, eu sou meio chato mesmo, eu critico às vezes, mas a gente tem que também pontuar os pontos negativos e os pontos positivos, então, hoje, primeiro tempo e segundo tempo do Flamengo foram bons, então, Rogério, a Senna está de parabéns hoje. No segundo tempo, né, fomos com 0x0 no placar, já era para ir pelo menos com 1x0, né, o Flamengo merecia ter feito aquele gol, trocamos mais de 200 passes, foram 10 finalizações no primeiro tempo, e aí no segundo, simplesmente, a magia acontece, o Everton, o Michael, simplesmente pegou aqui, ó, ativar o modo, é o B10, né, mano, bateu no relógio aqui, modo jogador, tirou o modo peladeiro, não, vamos jogar agora de verdade, como eu jogava no Goiás, meu Deus, aquele lance do primeiro gol, simplesmente, o Michael ganha uma dividida no corpo de um cara desse tamanho aqui, do monstro lá, de um cara que era fortão, deixou ele no chão, primeiro e foi, começou aí, foi o Michael, simplesmente veio o lateral, deixou o primeiro corte, na merda, segundo corte, mais na merda ainda, sem pai nem mãe, Michael sozinho, e aí, foi para a gente de fundo, e simplesmente achou uma bola fenomenal para o Pedro, que só dominou de esquerda, e ó, pum, já era, meu parceiro, caixa, queixo, não tem jeito, é o queixada, mano, fede a gol, o menino queixo, simplesmente fez o gol, e aí, depois foi lá, ilustrar a chuteira do Michael, merece, mano, todo torcedor do Rubro Negro ali, ó, tinha que ilustrar a chuteira do Michael, mano. Logo depois, uma jogada do meu trio maravilhoso, Vitor Vinícius lançou a bola, o Vitinho, e aí, o Michael de primeira, pum, já era, Pedro, caixa, não tem jeito, de novo, replay praticamente, só que agora a jogada foi no outro lado, e aí, mais um gol, mais uma assistência, ó, segura a informação, Michel, sexta assistência na temporada, líder de assistências do Flamengo em 2021, chama-se Michel, simplesmente seis assistências, então, ó, olha, mano, fica de olho no moleque aí, será agora? Um clube árabe? Pegar? Hum, não sei, hein? Enfim, pessoal, e aí, o Flamengo ficou um pouco ali, um pouco ali, mais na defesa, ficou segurando pra partida, porque, pô, 2x0, o time do Volta Redonda ali teria ali que fazer três gols na próxima partida, então eles tinham que fazer pelo menos um gol ali pra poder voltar pra disputa. O Aleph Manga hoje pôde jogar um pouco mais, né, eu percebi isso, inclusive, no último jogo, o Aleph Manga não conseguiu fazer nada, o René ali foi muito bem, defensivamente, no último jogo, e agora o René deixou um pouco mais de espaço pra ir ali, né, o Flamengo, como eu falei, tava com a transição defensiva um pouco mais lenta, e aí o time do Volta Redonda conseguiu fazer mais jogadas ali pelas pontas, então aí teve algumas oportunidades, Diego Alves salvou em algumas vezes, e é isso, e no finalzinho, nosso 63kg já, o Catarim Pinha simplesmente recebeu um lançamento depois que o Flamengo foi pro contra-ataque, deu errado aí na volta ali, acreditou até o último minuto, cabaçou o zagueiro do Volta Redonda, simplesmente ele encobre o goleiro, e o menino queixa aqui, ó, ó, bem no peito aqui, ó, pau, gol. E aí Flamengo 3, Volta Redonda 0, e assim, fechou o jogo de hoje, e vamos pras notas. Diego Alves, segura a atuação do nosso goleiro, nota 9 pra você, Diego Alves. Mateuzinho, gostei da partida dele também, tá, então vai ganhar uma nota 8 o Mateuzinho. Gustavo Henrique, quase fez um gol contra hoje, por sinal, né, então, Gustavo Henrique, nota 8 pra você hoje. É, o Iharão, vou dar um 8 também. É, Renê, jogou um pouco abaixo da última partida, mas mesmo assim, gostei da partida dele hoje também, 8,5 pro Renê, olha só, Renê. Dupla de volantes, João Gomes, gostei da partida dele também, nosso pitbull de raça, vai ganhar uma nota 8 ali também. Hugo Moura, mesma nota, 8 também. Everton Ribeiro, 0, não tem jeito, cara, não tem jeito, tem que dar 0 pra ele. Não tem que passar pano também não, eu sei da capacidade dele de jogar bola, eu sei que é um craque, mas agora no momento, mano, é 0 pra você, Everton Ribeiro, não tem jeito. Michel, 10, pô, merece um 10, depois da atuação 10, é uma das melhores que eu vi do Michel no Flamengo, se tem aí um round de melhores, né, enfim. E no ataque lá, Pedro, 10, pô, hat-trick, meu parceiro, vai levar a bola pra casa, e Vitinho vai ganhar uma nota 9,9, só pelo deboche mesmo. Rogério Senna, 9,5, é isso. Hoje até que eu não fui tão crítico assim como nos outros vídeos. Próximo jogo contra a LDU, o jogo mais difícil da Libertadores, meu parceiro, então, muito obrigado por você que ficou comigo aqui até no final do vídeo, um forte abraço a todos, valeu rapaziada, tamo junto, saudações, rubro-negras.